Isso aqui já estão bons do missionário pra lavar, eu gosto de dar banho nas plantas, essa parte tá bem suja, né? Quando eu coloco uma coisa na cabeça, gente, enquanto eu não vou lá e faço, eu não fico sossegada. Acaba tudo aqui, ó, eles tão mudando de ajuda para a moça. O que que eu fui fazer, gente? Tomei banho. Inscreva-se no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não, esses aqui já estão bons, né? Olha, sem agrotóxico, né? Sem nem nada, gente. Só molhando e vendo. A gente tá acompanhando a Dias, a evolução dele, né? Pequenininho, grandão. Aí aqueles ali tão madurando. Mas olha isso, que lindo. Olha. Lindo, né, Dom? Aham. Né, Thé? Olha que um dia nós vamos fazer uma salada de tomate da nossa casa, do nosso quintal. O marido acha, gente, como ele trouxe esterco lá da chácara, né? Pra plantar aqui o pé de geroba. Então ele acha que fez com que o pé de tomate evoluísse, né? Ele disse que tinha aparecido outros por aqui, mas acho que as crianças acabou pisando ou tirando, né? Mas esse aí foi o que vingou. E aí a gente nem mexeu, gente. Nem colocou nada pra deixar ele em pezinhos. Nem mexeu. A gente nem achou que ele ia pra frente, né? Aí a gente deixou ele por conta dele mesmo. Ele tá aí, ó. Um tomate mais lindo que o outro. Aí a gente vai comer tomate aqui da nossa casinha, gente. É coisa boa. Dá até vontade de fazer um cantinho pra plantar. Eu nem sabia que era simples assim, sabe? O tomate demora, né? Tem meses que tá aí, demora. Mas mesmo assim, né? Só de você olhar o processo, tá bom? Pensa no sol. Pensa no calor que tá aqui, gente. Meu Deus, olha como é que tá o céu limpinho. Tá super quente. Essa semana choveu. A gente comprou um tablet. Vamos usar pra vocês o tablet das crianças, gente. É um tablet, é muito legal. Tira a canetinha aí, Théo. Pra ver. Ele vem com a canetinha. E você pode desenhar o que você quiser e apagar. Aí você pode travar aqui pra não conseguir mais apagar. Isso. Se você fizer um desenho e não quiser apagar, você trava lá atrás. Agora, se você quiser ficar desenhando e apagando, é só você apertar o botãozinho lá atrás. Não trava direito. Aperta, Théo. E aí eu comprei um pra cada criança. E aí eles não tiram esse tablet da mão. O tempo todo desenhando e apagando. Olha o tamanho do meu coro aqui. Desenhando e apagando. Gente, é muito interessante. Eu comprei aqui próximo de casa. Lá na união. Distrai bastante as crianças. Eles ficaram muito tempo desenhando. Então, assim, ó. Perfeito. Super indico. É só isso que ele faz, gente. Desenha e apaga. Só que os meninos amam. Né, Théo? Ah, adorei. E aí, gente. O rapaz veio ontem. Jogou produto na piscina, né? E hoje ele vai vir fazer aspiração e tudo. Pra poder limpar. E vou falar pra vocês que dá até vontade de estar com esse calor. Dá vontade de usar a piscina. Mas, né? Ela tá com produto e não pode mexer. Olá, amores. Tudo bem com vocês, gente? Espero que vocês estivessem bem por aí. Vamos começar mais um vídeo pro nosso canal. Comecei, gente. Bem cedinho pra vocês. Mostrando o nosso café da manhã. Usei a frigideira nova. Vocês viram, gente? Eu amei, né? É a frigideira que eu comprei no Carrefour. É da marca do Carrefour. É home alguma coisa? Eu não lembro. Mas aí eu estreiei ela que eu não tinha usado ainda. Eu tava usando a outra, gente. E aconteceu várias coisas aqui esses dias que eu acabei não usando na frigideira nova. Falei, hoje eu vou usar. Vou fazer nosso ovinho mexido nela. E aí eu preparei ela antes, né? Eu passei o óleo e deixei ela uns dois minutinhos no fogo baixo. É aquele pré-uso que você faz do antiaderente, né? Pra poder durar mais. E é até bom fazer isso de vez em quando com as panelas antiaderente. E aí eu fiz esse preparo antes de usar. Usei, fiz o ovinho. Gente, ela é maravilhosa. Eu pus um pouco de manteiga porque eu gosto de comer o ovinho com manteiga, né? Mas eu vi, sabe, que ela é muito... Porque tem umas que até colocando manteiga, né? Dá uma gordadinha ali. Eu achei ela boa. Eu vou usando aí durante o dia. Eu vou falando pra vocês. Vou compartilhar muita coisa legal hoje com vocês, tá bom? Se você é nova no canal, se inscreve. Pra você não perder nenhum vídeo. Deixa muito, muito um like nesse vídeo, tá bom? Se vocês gostam de vídeo, sim. Bom que vocês me motivam a trazer vários conteúdos pra vocês. Quero agradecer cada um de vocês que deixou várias mensagens de carinho, né? No último vídeo. Que foi decorando o quartinho das crianças com o tema game. Eles amaram. A mamãe aqui amou mais ainda. Nossa, gente, fiquei muito feliz. Eu gravei o vídeo o tempo todo sorrindo. Porque eu tava assim... Sabe quando você realiza um sonho? Porque era um sonho ver o quartinho deles bem decoradinho. Faltam algumas coisinhas? Falta, mas eles queriam... Eles gostam, sabe? As crianças gostam quando eu arrumo. Quando eu deixo arrumadinho. Ainda mais porque é o tema game, né? Coloquei um quadro lá de controle, coxa. Então, tipo assim, gente. Uma decoração simples que mudou totalmente o quarto, né? E vocês deixaram muito as mensagens de carinho. Gente, obrigada, tá? De coração. Vou deixar passando aqui também o meu Instagram. Se você tem Instagram, vai lá me seguir. Pra gente poder ficar mais pertinho também, né? Quero aproveitar, gente, e indicar pra vocês um site muito legal da Cuponomia. Pra vocês receberem cashback, gente. Que você recebe um valor, né? Uma porcentagem de volta referente à compra que você faz online pela internet. Eu gosto muito de comprar pela internet. Então, se você é como eu, vale muito a pena. Porque você vai receber um valor de volta referente à compra que você fez, tá? Vou deixar o link no box de informações pra você se cadastrar e já ganhar 5 reais, tá bom? Eles têm, gente, parceria com mais de 2 mil lojas. Renner, C&A, Casas Bahia, Aliexpress. São várias lojas que você pode estar fazendo a compra através, né? Do site da Cuponomia. E recebendo cashback. Além de você conseguir a melhor oferta, tem também cupons de desconto pra vocês. Então, tem muita coisa legal. E você também pode indicar pras suas amigas, tá? Que você vai receber 5 reais e sua amiga também vai receber 5 reais. Que é o Indique e Ganhe, gente. É muito bacana. Vou deixar o link no box de informações do Cuponomia pra vocês aproveitarem as ofertas. Conhecer todas as lojas parceiras, tá bom? Bora lá. Pra mais um vídeo. Já vim aqui, gente, ó. Arrumar o meu quarto. Tá tudo arrumadinho, ó. Coloquei aqui a roupa de cama. Lá fora tava um solzão, gente. Vocês viram? Gravei um pouquinho mais cedo pra vocês. De repente, agora começou uma chuva. Eu corri lá fora. Depois eu mostro pra vocês. Eu corri lá fora e lavei a área com a água da chuva. Lavei, gente, tudo. Ainda tô finalizando. Depois eu mostro pra vocês. Aí eu vim correndo aqui e arrumei a minha cama porque eu não tinha arrumado ainda. Né? Tá simplesinha, mas tá bonitinho. Gente, esse porta-retrato aqui, ele tá estragadinho aqui, ó. Tá solto. Por isso que eu deixei ele aqui, gente. Depois eu vou arrumar ele. E aí, eu tô querendo ir ali na loja comprar uma plantinha daquela que eu coloquei lá no quarto das crianças, gente. Porque eu amei tanto que eu quero colocar uma aqui. Ficou muito lindo. E eu mesma fazendo arranjo, fica bem em conta. Né? Então, acho que eu vou fazer um arranjo daquele pra mim e aqui pro meu quarto. Vou tirar aquele maior, vou colocar um pendente. Acho que vai ficar legal. E aí, qualquer coisa, se eu for lá, eu mostro pra vocês. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente. Tô amando tanto esse quartinho de game das crianças, ó. Tá vendo que lindo? Que diferença que faz um arranjinho assim de flor. Ó a preguiça do Pipoca. Hoje eu coloquei as cobertinhas assim, ó, como pezeira, né? Quando eu mostrei pra vocês aqui a decoração do quarto, eu não tinha colocado. Hoje eu coloquei, ó. Ficou bem fofinha. Mas deixa eu contar pra vocês o que tá acontecendo com essas cobertinhas por causa do senhor Pipoca. O gato, gente, quando ele vai deitar, ele fica com as patinhas fazendo assim, ó. E a unha vai na mantinha. Todas as mantas que eu tenho, que ele vai deitar em cima, ele faz isso. Só que essa aqui que eu comprei lá, né? Acho que foi no açaí. Ela é da camisa, gente. E aí, ó, ele tá fazendo e ela tá abrindo. Tá vendo? A hora que ele puxa, porque ela tem uma fibra aqui, ó, que ela vai fazendo assim, ó. Essa aqui tá cheia de buraquinhos. Eu comprei até uma outra, mas eu não sei, gente, se vai dar certo. Igual essa aqui é a que ele menos deita, que é a do Dom. Então, ela não tem muito, mas ela tem alguns esfiadinhos. Essa aqui, que é a do Tel, que ele vem e deita mais nesse cantinho, gente, tá cheio de buraquinhos. Tipo assim, a manta estragou todinha. Que dó que me deu. Mas não tem como, gente. Ele acaba deitando na mantinha e vem com a unha, né? E às vezes ele não deita. Às vezes ele só deita assim. Madinho, né, gente? Madinho dessa coisa. Quando você tem animal, é isso mesmo, né? Acontece de tudo. Aí, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha que linda. Que essa plantinha, ela é artificial, gente. Tá vendo? Então, é uma coisa que pode ficar. E a gente só lava. E fica muito bom. Então, eu quero colocar uma dessa lá no meu quarto, porque eu achei a coisa mais linda. Como nossos quartos aqui não tem claridade pra colocar uma planta normal, assim, meio difícil, né, gente? Pode acontecer de morrer. Então, é melhor assim. Eu prefiro deixar as plantinhas natural lá fora. Gente, que quartinho que ficou bonitinho. Nossa, os meninos amam tanto. Igual essa plantinha. Eu gosto de dar um toque diferente, né? O quartinho deles. Mas eles amaram muito essa plantinha aqui. Eles gostaram muito. E eu gosto de planta. Acho que eles pegaram isso de mim, né? Eles também gostam. O Theo também ama planta. Então, aqui tá arrumadinho, gente. Tá cheirosinho. Deixar a pipoca dormir. Tá chovendo. Tá um clima de chuva lá fora. Ele tá aproveitando pra dormir. Vou lá mostrar pra vocês a área que eu tô lavando. Deixa ela de molho. Aproveitei pra molhar. Ó. Lavar as folhinhas. Toda vez que eu vou mexer na área pra lavar, eu gosto de dar banho nas plantas. Minha perperoma. Essa perperoma tá linda, gente. Lindona ela. E enorme. Olha isso. Aqui embaixo tá saindo um monte de... Sai esses negocinhos aqui, ó. Pra ela ir crescendo. Daqui a pouco ela vai estar lá no chão. Aí essa parte aqui de trás não cresce tanto. Porque tá encostada na parede. E aí, ó. Como é que tá aqui? Esfreguei, deixei de molho. Essa parte tava bem suja, né? É a parte que eu esfrego. Então esfreguei aqui. Agora eu já vou raspar. E aqui eu já lavei, ó. Essa parte aqui eu já lavei. Lavei tudo com a água da chuva, gente. Agora já parou de chover. Mas lavei tudo com a água da chuva. Aí essa parte aqui já tá limpa. E essa aqui eu deixei de molho. Porque, ó. Vocês conseguem ver? Bem suja. Agora eu vou raspar, enxaguar. E é isso. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Como fica perfeito a área limpa, né, gente? Nossa, a vida começou a chover novamente. Vocês estão escutando o barulhinho, ó. O marido tá escutando música também. Olha que dó, gente. Nossa, a buchinha morreu. Nós não sabemos porque essa aqui também tá começando. O marido vai vir aqui tirar ela, sabe? A gente não sabe se é o pipoca que vai fazer xixi ou o que que tá acontecendo. Mas não deu certo aqui. Eu preciso mexer nesse cantinho aqui depois. Olha que maravilha. Ah, tudo limpinho, gente. Tava muito, muito sujo. Vou mostrar pra vocês o que que o marido tá fazendo. Começou a chover, amor. Ó, gente. Ele tá tirando o pé de guiroba que morreu. Vocês lembram? Naked out in the night Me playing the fandom And you singing, oh, it's alright Beating hearts full of lust Shiny stars over us Just a dream guiding us And not a single cloud in the sky If I could go back in time Música Compramos essa linguiça artesanal, gente, ó, de bico com queijo. Penso tanto que eu amo queijo e fica uma delícia na linguiça. Dá até pra ver os pedacinhos aqui, ó, vocês conseguem ver? Esse aqui próximo de casa que faz, sabe? Aí ele, meu marido compra dele e hoje a gente vai comer essa linguiça artesanal, gente. É muito gostosa, é muito, é diferente, né, as coisas artesanais do que as coisas que a gente compra no mercado mesmo, já pronto, né, artesanal tem outro sabor. Aí eu vou fazer na airfryer normal mesmo, né, e a gente vai comer com arrozinho, com feijão. Gente, tô com fome já, vou fazer aqui pra gente poder almoçar. E eu tô onde, gente? Ai, aqui no carro. Deixa eu pegar aqui, deixa a chave cair. Tô no carro, eu vou lá com vocês. Na loja de utilidades, ver se eu acho aquela panchinha artificial. Gente, tô com medo de não achar, né? Lá a loja vende bem, então tô com medo de não achar, porque não tinha tantos. Mas vamos lá comigo, vou levar vocês pra gente poder ver se tem pra me montar outro vazinho. Porque quando eu coloco uma coisa na cabeça, gente, enquanto eu não vou lá e faço, eu não fico sossegada, tá? Então, bora lá. Eu acho que eu vou dar uma estiada, né? Então, eu vou aproveitar e já vou lá. Tchau. 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 Eu cheguei aqui e eles tão mudando os vazinhos de lugar, gente. Ficava tudo aqui, ó. Eles tão mudando. E aí, eu não sei se eu vou achar do mesmo, querido mesmo, que ele é bonitinho e o valor dele, né? Super bom. Do que eu coloquei lá pro hotel. Achei o vazinho, gente. É isso, ó. E tem pouquíssimo. Quase que eu não acho. Falei pra vocês. Eles tão mudando as coisas de lugar. E agora, vamos ali comigo que eu vou ver se eu acho a planta artificial. Ó, aqui tem algumas. Vou ver se eles tiraram do lugar. Vamos lá comigo. Eu não sei que eles tão fazendo algumas mudanças. Tava bem aqui, gente. O dia que eu vim, tava bem aqui. Onde tem brinquedo. E agora, pra onde que eles levaram as plantinhas? As oficiais. Ah, essas aí, né? É isso mesmo. Pronto, gente. Tive que pedir ajuda pra moça. Mas encontrei. Quase que eu não encontro da mesma. Porque tinha uma... Ela tá toda clara, assim, embaixo. Essa aqui, ela me degradeia. Ela é mais clara aqui. E vai escurecendo a ponta. Eu acho que fica bem bonito. Eu quero o mesmo efeito lá dos meninos. Então, aqui, ó. Eu vou montar um arranjinho de planta pendente. Eu vou levar duas, pra ficar bem cheinho. Só não sei se eu vou precisar levar mais argila. Vou ver aqui. Não, olha que linda. Esse vazinho aqui... Vazinho não, né, gente? Corta... Deve ser açucareiro, algo assim. Aqui tem de tudo, né? Todo dia. Aí é uma pessoa que fica doidinha. Gente, que lindo esses copos, ó. Pra fazer caputino. Mas é 21. Só que esse aqui é grandão, ó. E aí tem os menores também. Vou dar uma olhada aqui. Já vou embora, gente. Porque... Não sei ainda, né? O marido tá lá em casa. Aproveitando que ele tá lá, gente. Cheguei em casa, gente. Comprei o que eu tanto queria. Ainda bem que eu achei, gente. Acho que só tem mais um desse lá, ó. Comprei dois, né? Como eu falei pra vocês. Depois eu vou montar. Vou montar agora não. No próximo vídeo eu mostro pra vocês. O meu quarto com plantinha nova. Com arroz novo. Ai, gente. Eu amo demais decoração. Amo demais mudar o ambiente. Depois eu mostro pra vocês. Tiramos, gente, o tomate. Olha que gracinha. Tomate do quintal de casa. Sem nenhum agrotóxico, gente. Vou fazer agora pra gente comer no almoço. E sentir qual a diferença, né? Do sabor. Porque eu nunca comi, assim, gente. Um tomate tão orgânico, né? Quanto esse que nasceu do nada. Ali no pé de casa. Como eu mostrei pra vocês mais cedo. E o marido tirou lá, né? E aí eu falei. Ah, vou fazer pra gente. Olha, os outros tá verde ainda. Que hoje em dia tem mais tomate, gente. Olha que coisa boa. Mas é muito bonito, gente. Olha. Nossa, amei. Vou comer, né? A linguiça tá quase pronta. Tem arroz, feijão e tomate. Tudo que a gente ama. A gente ama tomate aqui em casa. Eu sempre compro, né? E esse é do pezinho aqui de casa. Que gracinha. Olha que delícia. Já provei. A linguiça tá maravilhosa. Tem parado certinho, né, amor? Uhum. Batata doce, cenoura. Eu sempre deixo a roupa dele. Tava fazendo o quê? Limpando a cozinha. Coloquei comida ali pra pipoca. Colocar água fresquinha. E fiz também um bolinho pra lanche, gente. Mas é de massa pronta, tá? Mas ficou bonitinho. Acrescentei fubá nele. Tipo, pra ele ficar mais consistente. Com essa massa aqui, o bolo fica muito fofo. O marido gosta do bolo mais firme, sabe? E ficou bonito, ó. Aí agora a gente vai lançar. Ele é de laranja com fubá. Porque eu acrescentei o fubá por conta. Aí daqui a pouco eu vou tomar banho. Até agora eu não tomei banho, né? Finalizei o quarto e não tomei banho. Tô aqui no banheiro que eu beijei a gente passar pré-shampoo. Vou lavar meu cabelo hoje com o shampoo pra queda. Vou mostrar pra vocês. E o pré-shampoo você passa antes de lavar o cabelo. Esse aqui tem ação de dois minutos. E depois você lava seu cabelo normal com o shampoo. Porque ele protege da agressão do shampoo, né? A hora que o shampoo passa pelos fios, costuma danificar as pontas, né? Ressecar. Pode causar quebra, né? Então é muito importante passar o pré-shampoo em todas as lavagens. E eu peguei esse hábito, gente. Eu usei esse aqui que é o incrêmio. Tem o donzinho daqui. Tem dele em mousse. Acho que eu já mostrei pra vocês. Mas eu vou passar esse aqui que ele é incrêmio. Shampoo e o condicionador que eu vou usar. Esse aqui da linha Centímetro, gente. Que é pra queda mesmo, né? Pra eliminar a queda. Nossa, meu cabelo tava caindo tanto. Depois que eu comecei a tomar vitamina, usar o shampoo e o tônico. Que essa linha aqui também veio um tônico. Depois eu mostro pra vocês. Que eu finalizo o cabelo e passo o tônico, né? Depois que eu lavo. Esse aqui, gente, ele dá força, né? Ele tem muita vitamina e mineral. Então ele fortalece aí o couro cabeludo. Fortalece o cabelo. Além de hidratar, né? Cuidar dos fios. Então é esse aqui que eu vou usar hoje. Vou mostrar pra vocês pra lavar o rosto. Porque eu tô usando esse aqui da Marroche, gente. Que ele é muito bom. O gel de limpeza profunda. Que eu super indico pra vocês, ó. Aí eu uso de manhã pra lavar o rosto, à noite, sabe? Agora eu vou tomar banho e eu já lavo o rosto também. Depois eu faço o skincare com os cremes, os cremes lá na penteadeira. Depois eu mostro pra vocês. O que que eu fui fazer, gente? Tomei banho. Tomei banho. Mas eu não vim finalizar meu cabelo, não. Eu fui dobrar a roupa. Acabei agora. Aí, ó. Pra finalizar, eu gosto de usar o Livy 11 Funções, né? Que protege da agressão do dia a dia. E o reparador de ponta, óleo de mirra, que é cicatrizante. Eu gosto de fazer a misturinha dos dois. Pra poder... Gente, esses produtos da Ibera que eu uso, eu ponho tão, ó, pouquinho, porque eu acho que ele rende muito pro meu cabelo, sabe? Então, ó, uma gotinha do óleo, um pouquinho de reparador, espalho nas mãos e passo. O cabelo fica maravilhoso. Pouquinho coisa, sabe? Ele é muito concentrado. Os cremes, o óleo, muito concentrado. E aí, eu usei o kit antiqueda, né? Kit antiqueda, gente, vem shampoo, condicionador e o tônico, como eu falei pra vocês. E aí, eu lavo e agora eu vou passar o tônico, né? Passar e eu finalizei aqui. Vou pentear. Cadê esse corpo aqui? Ai! Hum, bate a minha mão. Donzinho tá bem ali. Vou pentear e usar o tônico. Gente, é muito bom. Eu uso tanto pra queda, quanto esse aqui, que ele preenche falhas. Ele faz crescer cabelo aonde você aplica, sabe? Então, eu revezo os dois, gente. Nossa, a minha queda capilar, gente, acabou muito. Vocês não têm noção. Tô tão feliz. E eu tomo também as vitaminas, né? Vou deixar pra vocês a fotinha. Dom, mexem não. A fotinha pra vocês verem. Gente, da minha queda, como eu tava. Nossa, gente, o cabelo precisa de cuidados, né? Cabelo sujo, gente, causa queda, alimentação, falta de água. Então, muita coisa, né? Ansiedade, estresse, nervoso. E falta de cuidado, né? Usar, tomar vitamina, usar tônico. Cuidado o cabelo, né? Ajuda demais. Nossa, eu tô muito feliz. Vocês viram aí a foto? Do antes e de hoje. Tá maravilhoso. E tem que massagear bem. E aí você estimula o couro cabeludo também. Algumas técnicas aí que existem, que eu tô fazendo, gente, dá muito certo, né? Não vou comer, que eu ainda não comi. Fiz o bolinho, não comi. Todo mundo comeu. Menos eu, porque eu fui lavar roupa, fui lavar o cabelo, fui cuidar de mim. A gente demora demais pra fazer essas coisas, né? Então, gente, vou passar aqui atrás também. E, gente, fortalece demais, né? O couro cabeludo, o cabelo, a força pro cabelo, o condicionador da força pros fios, né? O shampoo ágil no couro cabeludo e o tônico também. Então, gente, ó. É perfeito esse kit, porque ele é completo, vem com tônico, né? E eu uso em toda lavagem, eu uso um tônico agora, sabe? Toda vez que eu lavo o cabelo, eu uso um tônico. E minha queda praticamente zerou, graças a Deus, gente. Agora é só deixar crescer o cabelo pra ele encorpar. Tenho que cortar as pontas, né? Ele seca lisinho, porque vocês sabem que eu uso a progressiva Fashion Gold, que é uma progressiva orgânica sem formão, né? E aí o meu cabelo seca alinhado, lisinho. Não, gente, é maravilhoso, porque se eu quiser sair, eu saio com ele molhado e ele seca no caminho e eu já saio pronto, ó. E ele seca bem alinhadinho. Depois eu mostro pra vocês como é que ele secou. Né, senhor Dom? Senhor Dom. Gente, pra limpar o rosto, ó, eu uso esse. Tô usando esse creminho aqui pra área dos olhos e tô usando esse aqui, ó. Que ele é noturno, né? Antirrugas. Então, a idade chega, a gente tem que usar esses creminhos. Já é muito bom. Hidrata sobre a pele. Eu uso ele tanto pra... De noite quanto pra de dia. E eu comprei esse aqui também, ó. Acho que eu já mostrei ele pra vocês. Ele é tipo um gel, sabe? E esse aqui é pra dia e pra de dia e pra de noite também. Aí eu já fiz aqui o skincare, gente. Vou ali comer que eu tô com fome. Vou despedir de vocês, gente. Muito, muito obrigada pela companhia. Obrigada pelo carinho, pelas mensagens, por estar sempre aqui comigo. Que Deus abençoe o seu lar, sua vida, sua casa, tá bom? Muito, muito obrigada. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Eles juntam as camas pra dormir, ó. Tá segurando a mão. Tô coberto. Nem tá frio, tá calor hoje. Eu tô bem. Eu tô comendo muito. O cabelo, gente, acabou de secar natural. E eu vim mostrar pra vocês o resultado, gente, dele. Nossa, ficou bem alinhadinho, ó. Né? Por causa do progressivo que eu uso. O cabelo seca lisinho, gente. Lisinho, né? Aí eu faço os tratamentos em casa mesmo, com os produtos que eu vou ser pra vocês. E aí fica assim, ó. Agora eu vou colocar minha touca de cetim. Que agora eu costumei dormir com a touca de cetim. Porque é bom que você não precisa ficar mexendo no cabelo à noite, sabe? Muito bom. Só vim mostrar pra vocês. Beijos. 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 Beijos.